Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Cara, quando ela vê a chota, oh Ela quer me dar só porque eu sou traficante Bajin Brota no serrão, no meio do baile, faz Sabe o que depois de um tempo isso vai mudar? Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai sentar Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Bancária, quando ela vê a chota, oh Ela quer me dar só porque eu sou traficante Raio SC Na minha casa tomou uma bala, em cima anda com uma pelada Enchendo meu corpo, de mata de bata Eu peguei verde, peguei lança Xereca que já me lança Hidromasagem pá, pronta pro perigo pá Vou passar a cabecinha na xerequinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer crema pra minha logo quando cega Só catucadão com força e puxão de cabelo Só catucadão com força e puxão de cabelo Hoje você não me escapa, tu vai ver o bicho pegar Hoje você não me escapa, tu vai ver o bicho pegar Eu te pego daqui, ao mesmo tempo te pego de lá Eu te pego daqui, ao mesmo tempo te pego de lá Eu te catucu daqui, minha tropa te pega de lá Eu te catucu daqui, tá Pega daqui, te pega de lá Vou te pegando daqui, minha tropa te pega de lá Vou te pegando daqui, minha tropa te pega de lá É lua cuca que a cuca te pega, te pega daqui e pega de lá Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual que é que é do grau Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual que é que é do grau Puxou, raspou, empinou, foi pau e tchau Puxou, raspou, empinou, foi pau e tchau Taqui, 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 tu quer adrenalina, taqui, tu quer um lazer A 180 por hora, a 1, 2, 3, 2, 3, 2 Taqui, tu quer adrenalina, taqui, tu quer um lazer A 180 por hora, a 1 grau de XT Taqui, tu quer adrenalina, taqui, tu quer um lazer A 180 por hora, a 1 grau de 1 Pimentada, sem placa, cabelo enrolado, corte americano Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Quer do ICX, então rebola Na arte dá o que tu gosta, basta aceitar proposta Não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júnior, não me forja, isso né, virão das droga Minha realidade é essa e não eu falava da hora Doutor Penta onde estrina Pra quem quiser ficar de...